Hoje foi o dia das minhas coridoras e guppies ganharem a casa nova. Achei essa caixa organizadora de 60 litros por um preço legal e decidi dar uma cara nova ao ladinho. Bem mais resistente e também muito maior, estava em busca de um ambiente mais escuro para elas também, isso deu muito certo. Agora bora começar a montagem de ver o que elas vão achar do novo ladinho. Mais bagunça. E esse foi o resultado. Agora posso pensar em ampliar minha fauna, achei muito mais bonito do que antes e também mais fácil de fazer as manutenções. Eu tive uma sorte imensa do meu filtro Angan ser exatamente do tamanho da entrada lateral não contém com a sorte como eu. É melhor medir antes de sair comprando. É isso, espero que esses peixinhos sejam muito felizes em sua nova casa. Obrigado. 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 Obrigado.